Conhece um tal de Lopadrinho? Aquele da organização do La Família? A Maria Wedding tinha muitas negociações com ele. Até hoje eu só tive uma pessoa na vida que me fez tremer. A única pessoa que eu respeito é o Lopadrinho. Eu sou el padrinho, conhecido como Nas Quebradas, como Rodon, assassino cruel, matador desde 1999. Conheçam a lenda Lopadrinho. Porque eu resolvo as coisas no diálogo! No diálogo! Você conheceu o poder da La Família, mano? Esse é o novo chefe dessa cidade, hombre. O homem que irá tirar você do poder. Te apresento Lopadrinho. No diálogo, hermano! Chegou a hora de um novo poder. A La Família! Você me traiu, hermano. E eu vou tomar o que é meu de direito. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Não é de nada, ou você é meu irmão!